Começando mais uma rodada da quinta divisão. E hoje estamos trazendo o desafio dos dois todos. Conosco aqui Rian. Ryan. Pode chegar aqui. Formação Rian. Formação Rian. Formação Rian. Formação não porque... Porque aqui vai mais viadinho. Tá retirou. Matias. Do novo no nosso canal. João Vitor. E o Cato. E o melhor. O Cato. Gordinho. Gordinho. Vitor Gabriel. Aparece muito pra galera não se apaixonar. Bora. Tirar que a gente play. Um abraço. É o time meu filho. Tu e o Gordinho já está decidindo que é um time. É o time que você tem. É o time. É o time. É o time. Eu ganhava. Eu já ganhava. Eu já ganhava. Se ele levar o chuteira no chuteiro. Ele já está vordo. Ele joga a bola assim. 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 Tu não pode bater muito. Pode. Não pode não. Pois é. Ele joga a bola com a resistência. É o time que liga. Ele joga em bola. É o time. O que é isso? 1 a 0 para soar o vítima típica. Tá cagada no... Criota! Tchau, tchau! Vamos lá. 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 Vamos lá.